Israel está cada vez mais pressionado pela comunidade internacional. Depois de ter anunciado o envio de tropas e de um avançado sistema de defesa antimíssel, a Casa Branca fez um ultimato até lá vivo. Se Israel não melhorar a situação humanitária em Gaza nos próximos 30 dias, arrisca-se a perder o fornecimento de armas norte-americanas. Também o presidente francês relembrou Benjamin Netanyahu que Israel foi criado por uma decisão da ONU, que em 1947 aprovou o plano para a divisão da Palestina entre um Estado judaico e outro árabe. À semelhança do primeiro-ministro espanhol, também Macron apelou à comunidade internacional para que pare de fornecer armas até lá vivo. O primeiro-ministro israelita respondeu às declarações do chefe de Estado francês, dizendo que a criação do país resultou da guerra de independência de 1948 e não de uma decisão das Nações Unidas. O ataque da última noite contra a cidade de Cana, no sul do Líbano, matou pelo menos 15 pessoas. Na cidade de Nabatyeh, onde as forças de defesa israelitas dizem ter atingido dezenas de alvos do Hezbollah, há registro de pelo menos seis vítimas mortais, incluindo o presidente da Câmara. Beirute também voltou a ser alvo de ataques, um dia depois dos Estados Unidos terem garantido que Israel iria atenuar os raids aéreos na capital. Entretanto, o Hezbollah acusou Tel Aviv de usar munições de fragmentação contra pelo menos três zonas localizadas no sul do Líbano. Este tipo de armamento é proibido internacionalmente, por causar danos a longo prazo aos civis e por deixar um rasto de munições não detonadas, que funcionam como minas terrestres. O grupo chiite anunciou ainda um ataque com rockets contra a cidade de Safed e uma base militar no norte de Israel, onde terão sido destruídos três tanques e uma escavadora.